Quantos cachorros a ONG recolhe em Blumenau por mês? Ah, pra Blu, a senhora tem mais ou menos ideias? Eu vou te explicar uma coisa, Sônia. Na verdade, o nosso trabalho não é de recolhimento. Nós nem poderíamos fazer isso, porque nós não temos nenhuma estrutura para isso. Pensa bem, se você vai prestar um serviço público, que seria no caso de recolher, você teria que ter o transporte, o local, você teria que ter uma equipe de veterinários. Pra isso, nós não temos condições da linha, porque nós somos uma ONG formada por voluntários. Então, esse tipo de estrutura nós não oferecemos. O que nós fazemos é uma parte desses animais, alguns que realmente estão mais próximos aos voluntários, nós recolhemos nas nossas casas. E o que nós fazemos, nós recuperamos, nos reabilitamos, nos vacinamos, se a fêmea nós castramos, dentro desse nosso limite financeiro. Nós não podemos fazer um atendimento geral para toda a população. Então, esses animais nós doamos através do site, ou masqueirinhas de doação. Aí nos abrem vagas para outros. Então, nós temos que ter um limite que nós podemos atender. Não seria um trabalho, assim, generalizado, porque mesmo sem condições. Ah, tá. Porque a entidade não possui um canil, não possui uma sede, não possui um canil. Então, o nosso trabalho é limitado. Eu não vou poder atender a uma chamada, alguma coisa. Ah, tem um animal abandonado lá no outro bairro ali. Então, por favor, o que nós fazemos? A gente pede para a pessoa, ou ela, ou alguém, um vizinho, ajudar a recolher esse animal e ficar com ele e dar comida em linha para o animal. Isso é a comunidade. Nós precisamos de todo mundo para nos ajudar. Nós não estamos fazendo nada sozinho. Eles ficam com o animal enquanto isso nos mandam foto, a descrição do animal e a gente coloca um anúncio no site. Se a gente percebe que é um animal perdido, nós colocamos em perdidos para procurar o dono. Mas a gente já vê quando é um abandonado, mal tratado e tudo. Então, é recuperado e a pessoa fica. E, através do nosso site, eles vão sendo doados. Desde o início da ONG. A senhora tem ideia de quantos cachorrinhos já foram recolhidos? Nossa! Não! Eu não tenho essa estatística. Mas, muitos! Muitos! E, olha, é uma coisa... Como eu te falei, se são doados, uma média de 10 por semana, você pode imaginar em 11 anos, né? Quantos são? Muitos! Através de feirinhas e indiretamente. Por exemplo, se eu tenho no site, alguém está anunciando, eles passam para mim. Essa pessoa eu não conheço. Ela simplesmente diz, olha, eu peguei um cachorrinho da rua, está aqui. Aí, ela doa diretamente. Ela só me avisa. Tire o cadastro, o número tal. Foi doado. Então, tanto... Não são só os que passam por nós. Mesmo aqueles que a gente indiretamente doa, né? Sim. Então, são muitos. Quais os problemas que o abandono de animais pode trazer para a saúde da população? Assim... Ah, eu já tinha comentado antes, né? Os problemas de um cão... Um cão abandonado, ele é como eu te falei, nós fazemos um estorno. Ou um transtorno. Ele traz... Vamos enumerar algumas situações que ele pode causar. Ele está na rua, ele vira o bicho. Ele pode transmitir zoonoses, doenças para outros cachorros. Ele pode... Dificilmente vira um cachorro perigoso. Porque quando ele está na rua, ele não defende território. Mas ele pode ficar agressivo. Se ele tiver medo, ele fica agressivo. Porque o cachorro fica agressivo quando tem medo. Quando ele sente, se sente ameaçado. Ele não agride por agride. Aliás, nenhum animal faz isso. Nem a cobra. O único que agride por agride é você ou não. Mas assim, ele pode agredir. Ele pode olhar para uma pessoa e ter uma lembrança do passado. De algum maus tratos. Uma pessoa parecida e chegar e agredir. Então, ele pode agredir. Ele pode tirar o lixo. Ele pode trazer doenças. Ele pode causar acidentes em trânsito. Agora, vamos falar um pouco da APA Blue. Sabemos que é uma ONG. Mas qual o seu objetivo principal? O objetivo principal nosso é divulgar justamente a posse responsável de animais. domésticos. E o cumprimento das leis que protegem os animais. Explicar para as pessoas. Esclarecer no sentido de que as pessoas respeitem os animais. A nossa legislação prevê multas, prefeituras. Então, a gente gostaria de trabalhar com um bom senso que a pessoa entendesse. Você não precisa fazer errado para ser punido. Você pode não fazer errado. Você pode agir certo. Você pode ser uma pessoa com boa índole em relação aos animais. Se você não gosta, não prejudicar. Então, nós somos a porta-bosta dos animais. A APA Blue, ela recebe alguma ajuda? Não. Nós vivemos através... Nós somos mantidos através de simpatizantes. Pessoas que nos ajudam através da conta de luz, através de doações. Nos dão ração. Mas não recebemos nada oficialmente. Por enquanto. Nada, não. Não recebemos nada no ensino. Tem algum projeto? Alguma esperança de... Esperança? Nós temos essa. Se não tivesse, nós não teremos mais. Nós, na época que houve esse desastre do Menal, nós recebemos muita ajuda fora de outras entidades que mandaram ração, mandaram depositar dinheiro na nossa conta. E, olha, nossa ajuda foi muito boa, muito grande. Deu para fazer um monte de coisa. Até muitos animais desses que perderam as famílias, se as famílias sumiram, morreram, os animais ficaram na rua, hoje estão em casa de pessoas humildes. E nós ajudamos com os fazeiros cercados, canistos, animais. Até hoje, a gente doa ração para manter esses animais. Então, nós temos uma despesa alta mensal justamente em consequência do desastre de 2008. Não só isso, né? Mas é uma das coisas que eu atravesso vocês e gostaria de ficar à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir. Então, nós estamos, assim, abertos para tudo. O que nós queremos é que, realmente, as pessoas parem para pensar. A gente tem... O mundo não é justo. Não é justo com os seres humanos também. Vocês sabem. As crianças, quantas sofrem? Quantos idosos sofrem? Todos precisam de alguém que olhe por eles. Principalmente aqueles que não se defendem por si só. Então, no nosso caso, nós optamos pelos animais. Mas nem por isso, até gostaria de deixar isso bem claro, a gente deixa de olhar pelo ser humano que é nosso mais próximo, né? Então, não diz o que nós precisamos... Nós não podemos resolver o problema das pessoas, não. Nós não podemos financiar isso. Mas nós podemos orientar. E isso que é o principal. É você mostrar o caminho. Bom? Muito obrigada. Obrigada.